Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo XIX – A Celebração do Casamento do Cordeiro e a Vitória Final Introdução O capítulo XIX do Livro do Apocalipse descreve uma cena de triunfo e celebração celestial, marcando o clímate da narrativa apocalíptica. É um momento de exaltação à justiça divina e à vitória final de Cristo sobre o mal e a injustiça. Resumo dos principais pontos Celebração do Casamento do Cordeiro Uma voz poderosa nos céus anuncia a vitória sobre Babilônia e convoca todos a louvar a Deus. Uma multidão celestial louva, glorifica e exalta a justiça e o poder de Deus, celebrando o casamento do Cordeiro, que representa a união de Cristo com sua igreja. A Vinda Triunfal de Cristo João testemunha o céu se abrindo e a chegada triunfal de Cristo montado em um cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais. Cristo vem para julgar e guerrear com justiça, e em sua veste e em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Derrota dos Inimigos O cavaleiro do cavalo branco derrota os inimigos com justiça e verdade, lançando a besta e o falso profeta no lago de fogo. Satanás é amarrado e lançado no abismo por mil anos, para que não engane mais as nações. O reinado milenar de Cristo Cristo e os santos ressuscitados reinam e governam com ele durante mil anos, enquanto os mártires são recompensados por sua fidelidade. Conclusão O capítulo 19 do Apocalipse oferece uma visão de vitória e triunfo sobre o mal e a injustiça. Ele destaca a justiça divina e a vitória final de Cristo, que vem para estabelecer seu reino de paz e justiça. É um momento de celebração pela união do Cordeiro com sua igreja e pela derrota dos inimigos de Deus. Essa visão inspira esperança e confiança nos propósitos redentores de Deus e antecipa o cumprimento final de sua promessa de restauração e renovação. O Cordeiro com sua igreja e triunfo Obrigado.